Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abre essa boca, ha, ha, ha Oh, não! Johnny, Johnny, sim, mamãe Escondendo algo, não, mamãe Contando mentiras, não, mamãe Mostre suas mãos, ha, ha, ha Nham, nham Johnny, Johnny, sim, mamãe Comendo chocolate, não, mamãe Contando mentiras, não, mamãe Abre essa boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Escondendo algo, não, papai Contando mentiras, não, papai Mostre suas mãos, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Estudando matemática, sim, papai Tem certeza, não, papai Quanto é dois mais dois, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Estudando muito, sim, papai Contando mentiras, não, papai Mostre esse livro, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, mamãe Tá com fome, não, mamãe Tem certeza, sim, mamãe Mostre suas mãos, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Viu meu telefone, não, papai Tem certeza, sim, papai Mostre suas mãos, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Tá com sono, não, papai Tem certeza, sim, papai Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Você é um bom menino, sim, papai Sem mais mentiras, desculpa, papai Boa noite, Johnny, te amo, papai Tchau, tchau